Pessoal, vamos falar sobre a posse do Xandão Cabeça de Piroca lá no TSE, hein? Foi ontem, teve Lula, teve Bolsonaro, Ciro, Simone Tevitt, tava a galera da política toda lá e tem um monte de lição que a gente dá pra tirar dessa história aí. Essa notícia foi sugerida por Ari Rodrigues, Marcos Paulo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembra que eu tô fazendo todo dia lá no Rumble o nosso Giro pela Política em que eu falo sobre as notícias de política de forma geral, num bloco só. Isso ajuda a gente a condensar essas informações e evita problemas de censura ou alguma complicação aqui no YouTube. O link para o meu Giro de Notícias está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Tá lá no Rumble, tem no Odyssey, tem no BitChute também, o que você preferir, tá? E hoje a gente vai estar falando lá sobre a estratégia do Lula pra tirar votos do Bolsonaro. Tá bem interessante até porque algumas coisas ali dá pra gente usar exatamente no sentido contrário. Não deixa de ver o vídeo lá no Rumble não, né? Mas, pois bem, ontem foi a posse do Alexandre de Moraes lá no TSE, como presidente do TSE. Lembra, seria o Fachin, até foi o Fachin até ontem. Aí agora entrou o Moraes porque tem uma regra lá que não pode ficar mais do que tantos meses como presidente do TSE. Enfim, interessa muito pouco, faz muito pouca diferença entre Fachin e Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, a preocupação que a gente tem com ele é porque ele é dos ministros que mais tem adotado decisões fora do amparo constitucional, fora do devido processo legal. Realmente um absurdo vários dos projetos relatados pelo Alexandre de Moraes. Mas, no TSE, a gente não sabe como é que vai ser a ação dele. Ele fez um discurso ontem como era o esperado, um discurso em que ele exaltava a urna eletrônica, exaltava a democracia, não podia ser diferente. O cara tá assumindo o TSE, era o que era esperado dele. E o pessoal reclamou que em um determinado momento ele falou que não, que o Brasil é a única das quatro grandes democracias que anuncia o resultado, a vitória, quem ganhou a eleição na mesma noite. E muita gente acha que isso é uma coisa ruim, que isso não quer dizer que seja bom, porque realmente você tem problema. Mas, olha, existe um princípio em segurança da informação, que tempo, se você for rápido em fazer alguma coisa, de fato você diminui a chance de ter problemas de segurança ali. Quanto mais rápido for o processo, menor a chance de alguém atacar esse processo. Eu, sinceramente, não acho que faça tanta diferença assim. No final das contas, os Estados Unidos, por exemplo, não anuncia no mesmo dia, mas anuncia no máximo na madrugada do dia seguinte, o que não faz diferença nenhuma. Realmente não é algo que eu acho que é excepcional de segurança ou de vantagem saber o ganhador no mesmo dia. Mas é um fato. O Brasil anuncia o ganhador das eleições no mesmo dia, devido a eleição ser totalmente informatizada. E também, uma coisa importante de lembrar, é que isso é, de certa forma, uma sacanagem com a Índia, porque a Índia, na verdade, realiza as maiores eleições do mundo. Você sabe, a Índia são quatro Brasis. É como se eu fizesse uma eleição com quatro Brasis, com mais alguns problemas. Por exemplo, na Índia, você não fala a mesma língua em todos os lugares. As línguas são diferentes. A taxa de analfabetismo na Índia é muito maior. Então, muita gente não sabe ler e escrever. Então, imagina agora a dificuldade de você fazer uma eleição nessa condição. É um país que é quatro vezes maior do que o Brasil em termos de população, que fala várias línguas diferentes em vários locais, e que as pessoas não sabem, ou uma grande parte das pessoas não sabe ler e escrever. É um desafio muito maior lá. Você falar que a Índia demora também poucos dias para dar o resultado, na verdade, é um feito muito maior do que aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, vamos entender o elogio dele. Aí a pessoa falando que Bolsonaro não se levantou neste momento que Moraes exaltou a urna e coisa e tal. Aí não faz diferença mesmo, porque, no final das contas, isso não é uma coisa como se fosse algo fantástico. Enfim, o mero fato do Bolsonaro ter ido na posse do Alexandre de Moraes já sinaliza que está havendo aí uma trégua entre eles. Na verdade, foi o Bolsonaro, foi o Lula, estava todo mundo lá. Está aqui o Lula aqui na parte de baixo, o Ciro Gomes estava em algum lugar aqui também, e o Bolsonaro lá em cima no papel institucional dele de presidente da República, junto com o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o pessoal do STF aqui também. Então estava a turma toda ali. O pessoal ressaltou muito assim, ah, não que Lula foi muito festejado, que muita gente falou com Lula, e Bolsonaro ninguém falou com ele. Olha só, a diferença ali é institucional. Bolsonaro é o presidente da República, ele chegou lá e ficou lá na banca, ele não ficou no meio do povão. E o Lula também, é verdade, eu não duvido nada. A elite política brasileira, ninguém tem dúvida que gosta do Lula. Todo mundo sabe que aquela elitezinha política de Brasília adora o Lula. Não o povo de Brasília. Aliás, Brasília é uma das cidades mais bolsonaristas que tem, justamente porque sabem, viram muito de perto, o mal que o Lula causou. Mas aquela elitezinha política ali de Brasília, do STF, aquela galera ali, você pode ter certeza que o pessoal adora o Lula. O Lula tem problema com o povo mesmo. O povo, ninguém gosta dele, mas na elite política, certamente. Então, o icônico aqui, o diferente foi justamente o Bolsonaro estar nessa posse, foi justamente a trégua dele com o Alexandre de Moraes, que inclusive pegaram aqui um videozinho de um determinado momento aqui, que chega a ser engraçado, os dois cochichando alguma coisa ali, falando uma coisa no ouvidinho do outro, rindo e coisa e tal. Olha só, que coisa bacana, né? É o que eu falo pra vocês sempre. A gente tem essa... O pessoal que fica de fora fica achando que é uma briga danada, que Bolsonaro e Alexandre de Moraes vão sair no tapa a qualquer momento. E, meu amigo, não é assim que funciona a Brasília. A Brasília é todo mundo, conversa com todo mundo. Não tem essa de, ah, não, eu sou inimigo de fulano. Não, é inimigo, é inimigo. Xinga, fala mal, briga, não sei o que lá. Mas na hora ali, meu amigo, todo mundo é amigo de todo mundo, e tá certo, não tem que ser outra coisa, não. As discussões têm que ficar mesmo em um nível ideológico, tem que se discutir em termos de, ah, não, eu concordo, discordo, acho errado, acho certo, partir pra violência física não vale pra ninguém. Eu acho bom isso daqui porque, como eu disse pra vocês, um dos grandes riscos, e eu não estou dizendo que esse risco foi totalmente acabado nisso daqui, um dos grandes riscos que existem ainda é o TSE empugnar a candidatura do Bolsonaro. Isso, que existe essa chance, existe. O fato de eles estarem amiguinhos aí também não quer dizer nada, meu amigo. Se der na cabeça do Xandão, ele faz isso, né? Enfim, vamos ver como é que tá a coisa. O fato é que isso sinaliza uma trégua, realmente, que não vai tá mais uma briga muito grande. Bolsonaro não vai bater mais tanto na urna, o que eu acho ótimo, já expliquei pra vocês que eu acho que é um erro essa postura do Bolsonaro. Até entendi no ano passado que era uma forma dele bater no STF, mas perto da eleição isso pode causar problemas. E, aliás, só fazendo um parênteses aqui, vocês sabem, eu sou especialista em segurança da informação. Então, eu fiz dois vídeos no meu outro canal que eu falo sobre o aspecto técnico de segurança da informação, o Safe Source, eu fiz dois vídeos, anteontem e ontem, falando sobre alguns aspectos de segurança do processo da urna. Tá bem interessante, fui muito criticado lá, é lógico, né? Não tem como não ser. Mas tá bem interessante lá, quem quiser dar uma olhada, eu vou ver se eu boto o link desses vídeos também aqui embaixo pra vocês acompanharem lá, né? Bom, então o resultado é esse. Ou seja, indica que pelo menos vai haver uma trégua, não vai ter muita briga institucional, pelo menos num primeiro momento. Estamos seguros nisso daí, né? Agora, o grande ponto dessa história toda aqui é que eu acho muito engraçado, o pessoal falando sobre não-democracia, que temos que ter democracia, coisa e tal. E vai ser muito engraçado, por quê? Porque Bolsonaro vai ganhar essa eleição, vocês sabem, né? Então, quando Bolsonaro ganhar essa eleição, vai ser muito engraçado ver esse pessoal todo falando que não porque teve erro, teve fraude. Escreve o que eu tô dizendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.